Rádio Caibi Comunicadores e todos os organizadores desse evento E tá chegando pra vocês, banda Cheiro de Paixão O que será que o teu beijo tem? Foi só de me provar pra me apaixonar e ficar assim Mas que me sério, esconde teu sorriso Tua boca é um paraíso E a galera pode chegar pertinho na gente aí Vamos fazer festa, vai lá! O que será que você tem? Me faz sonhar, me faz tão bem Basta só te tocar Quero fazer amor Te abraçar Provar o teu sabor É, cupido me flechou Sem o teu amor Viver não consigo Simbora! É, sucesso da banda Cheiro de Paixão pra galera curtir! Vamos, Simbora! Simbora! O nosso sexto CD Porquê, amor? O que será que o teu beijo tem? Foi só de me provar pra me apaixonar e ficar assim Mas que mistério Esconde teu sorriso Esconde teu sorriso Tua boca é um paraíso Quero estar contigo, menina Te quero Vem com a gente assim! O que será que você tem? Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz tão bem Basta só te tocar Quero fazer amor Te abraçar Provar o teu sabor O que será que você tem? Me faz sonhar Basta só te tocar Quero fazer amor Te abraçar Provar o teu sabor É, o vidro me deixou Sem o teu amor Viver não consigo Olha só Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Legal, galera? A partir de agora é o seguinte A gente só tem uma regra Ninguém pode ficar parado Todo mundo pode dançar Os homens solteiros Vamos pegar essas mulheres solteiras Vamos dançar E a galera pode chegar Mais pertinho da gente Cantar juntinho com a gente Mais um sucesso Tá cheio de paixão Chama-se Faz de Conta E a gente canta pra vocês Tá certo? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que diz o seu... Vamos dançar Agora a gente se mora Vai! Vai galera na maior felicidade aí O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me enganando Eu aqui me acabando Tô saudade de você O que será que deu Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor O jogo Solta a voz comigo Vai lá bem alto A mulher não é tonteira Vai! Não, não pode ser Tá ali Que era tudo mentira Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor O jogo Olha mais o senso Do cheiro de paixão Vamos dançar Tem tanta mulher boa Por aí jogada fora Eu tô afim de uma E não achei até agora Tem tanta mulher boa Por aí jogada fora Eu tô afim de uma E não achei até agora Tem tanta mulher boa Por aí jogada fora Eu tô afim de uma E não achei até agora Tem tanta mulher boa Por aí jogada fora Eu tô afim de uma E não achei até agora A mulher que eu procuro Não precisa ter beleza O ZQ sempre dizia Beleza não foi na mesa Não quero mulher de luxo Quero de mulher comum Igual aquela que faz O comercial do 21 Tem tanta mulher boa Por aí jogada fora Eu tô afim de uma E não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora E essa próxima música aqui Vai pra todos os universitários apaixonados, é Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Eu tô gamado na menina Estuda na sala ao lado Pra conquistar seu coração Eu estudo de montão Que é santo e periado Eu tô gamado na menina Estuda na sala ao lado E tá rolando um zu, zu, zu E na faco eu sou mais um Universitário apaixonado Eu tô gamado na menina Que lhe canto me fascina Tô pagando dobrado Sorrindo em alto desse amor E antes de ser do dor Eu quero ter ela do meu lado Ela é uma gata sensual Ela é fora do normal Número um na faculdade Às vezes perco a postura Ela me leva à loucura Tô ficando apaixonado E quem se apaixonou? Eu tô gamado na menina Estuda na sala ao lado Pra conquistar seu coração Eu estudo de montão Dia santo e periado Eu tô gamado na menina Estuda na sala ao lado E tá rolando um zu, zu, zu E na faco eu sou mais um Universitário apaixonado Se bora, se bora! Eu tô gamado na menina Que lhe canto me fascina Tô pagando dobrado Sorrindo em alto desse amor E antes de ser do dor Eu quero ter ela do meu lado Ela é uma gata sensual Ela é fora do normal Número um na faculdade Às vezes perco a postura Ela me leva à loucura Tô ficando apaixonado Eu tô gamado na menina Estuda na sala ao lado Pra conquistar seu coração Eu estudo de montão Dia santo e periado Eu tô gamado na menina Estuda na sala ao lado E tá rolando um zu, zu, zu E na faco eu sou mais um Universitário apaixonado Chegou o menino e voltou Fingiu que eu não sou Nada pra você Meu coração virou Meu corpo balançou Louco pra te ter Agora você vem me procurar Eu sei que você tá querendo deixar Me soltou e mudou de ideia Me deixou olhando pra... Vamos cantar bem alto aí Vá! Ei, Sil Ei, Sil Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, Sil Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Joga a mão se o Brasil A Caibina Vamos na mão, galera Aqui, vai! Tchau, tchau, tchau! Chegou e me voltou Fingiu que eu não sou Nada pra você Meu coração virou Meu corpo balançou Louco pra te ter Agora você vem me procurar Eu sei que você tá querendo deixar Me soltou e mudou de ideia Me deixou olhando E a galera aqui na frente Vai! Ei, Sil Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, Sil Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Só vocês aí, vai! Ei, Sil Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Eu tô curtindo a noite Isso! Ei, Sil Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Se encontro na saída Eu tô curtindo a noite Olha só A galera tá feliz aí ou não? Fala o seguinte aí, ó Todo mundo levanta as mãozinhas pra cima Quero ver toda a galera levantar as mãozinhas pra cima Bate assim, ó Vai! Vamos lá! Aí, Sandrinho Chega mais aqui Vamos poder essa galera Ficar mais contente como já tá, hein? Olha o seguinte, tu comanda aqui o lado direito Com o lado esquerdo aqui Certo? Tá certo Olha só Pessoal aqui do canto não pode me decepcionar, tá certo? Cadê o grito dos gremistas? Que isso? Tá muito fraquinho aí, ó Cadê o grito dos gremistas? Aí, Sandrinho Rapaz, eu tô achando que tem mais colorado aqui em Santa Catarina Será? Eu tô achando que sim Olha, eu sou gremista Fala Mas eu tô achando que tem mais colorado Pela cara da galera aqui Vai lá, então Cadê a torcida do Internacional? Não tem Olha só Olha só o que mais tem aqui, Caiminha O quê? Tem mulher solteira na festa aí! É o seguinte Quero ver todo mundo tirar o pé do chão E fazer um mexe-mexe com a gente no swing Vambora! Um, dois, um Sai do chão! Vai, vai, vai! Braço aí do chão, Caiminha Olha só Vem quando fica parado Vem se a galera tá de mexe-mexe E de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa fulinha Dança é minha paixão Eu danço em tombo, cerveja Eu pire suco na mesa Eu agito a galera Ei! Ei! Sou louco pela loirinha De olho na puladinha Mas a morena me espera O povo todo pulando O povo todo gritando Mas se mexe que é bom Mas se mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo apertado Mas se mexe que é bom O povo todo pulando O povo todo gritando Mas se mexe que é bom Mas se mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo apertado Mas se mexe que é bom Vai! Vai! A gente, o trem aí Que o chão vai balançar A canção vai cair Poeirão vai levantar Hoje é dia de festa E já chegou a hora Chego a mão no rio Passo o rolo e vou embora A gente, o trem aí E o chão vai balançar, a canção vai cair, poeira vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Chego a pôr no rio, passo o rosto e vou embora Tem gente que apoia, tem gente que detesta Tem gente que adora dizer que nós não presta Que nós é caipira, que mora no Alambique Nós só tá nem aí, nós sempre é Então é, a gente o trem aí E o chão vai balançar, a canção vai cair, poeira E o chão vai balançar, a canção vai cair, poeira vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Chego a pôr no rio, passo o rosto e vou embora Seguinte! Como aqui em Caibir, é lugar das mulheres mais bonitas do Brasil É verdade, papai Elas vão cantar comigo bem assim, Sandrinho, quer ver? Diga lá então Ha! Eu tô feliz Com a mão, vai Na sua boca eu quero um beijo Eu quero um beijo, eu quero mais, vai lá Ha! Vem cá morena Sai da janela Vem a ver a lua Como está tão bela Simbom! Vem cá morena Sai da janela Vem a ver a lua Como está tão bela A lua quando vem saindo Por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá do meu sertão A lua quando vem saindo Por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata Lá do meu sertão, hein? Cê tá com a mão, vai que é Vem cá morena Sai da janela Vem a ver a lua Vem cá morena Vem cá morena Sai da janela Vem a ver a lua Como está E no sabor Vamos lá É do swing Vamos lá Que é bichinha Mais assim Alô galera Bate a mão E bate pé E bate pé E bate pé Alô galera Bate a mão E bate pé E bate pé E bate pé Esse é o som Que vem do interior E falando de amor E das coisas do sertão Tá todo mundo Envolvido na folia E o som que contagia É o cheiro de paixão Tá todo mundo Envolvido na folia E o som Vamos bater a palma Na mão E bater o pé Sia, vai lá Alô galera Bate a mão E bate pé E bate pé E bate pé Alô galera Bate a mão E bate pé E bate pé E bate pé Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal, Fabián Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sanguindo, começando, amando, feliz, cantando O simboletor da vida De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando O simboletor da vida A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé, não se engole Acreditar e nunca desistir Solta a voz e cante forte, todo mundo te ouve A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé, não se engole Acreditar e nunca desistir Solta a voz e cante forte, quando é bem alto pra gente ouvir De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando O simboletor da vida De bem com a vida, de bem com a vida Te vim com a vida, te vim com a vida Sorrindo, torcendo, amando, despertando Se vão levando a vida Impaixonados, ó meu amado, por que brigamos? Simbora! Vamos com o Rosé com o Chico de Paixão! Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Eu já me prendi em sua vida Muito mais do que devia E quando a noite te regressa Você briga por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver E aí? Ó meu amado Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais te ver E o que? Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo O que brigamos? Não posso mais te ver Seja alegria Pois eu lhe amo Pois eu lhe amo todo Não me apavor E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe Pedi que você não me deixe meu E quem sobe Solta a voz Amém Amém 6 Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais te ver Seja alegria Sempre chorando E a minha paz A minha paz A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Pois a vida deve Seja alegria Por que? Pois eu lhe Mais uma vez Eu quero ouvir Pois eu lhe amo todo Agora eu quero ver Essa galera massa Tirar o pezinho do chão Quem é que quer tirar o pezinho do chão aí? Oh, mas isso tá muito fraco Cadê o grito da mulherada? E o grito dos meus lindos Os homens Oh, agora eu gostei Vamos tirar o pezinho do chão assim Simba Simba Torre do geral Saco de graça Quem é que o sol é praça Rock de tibala Clube de capaça Minha galera é pra Torre do geral Saco de graça Quem é que o sol é praça Rápido de tibau, eu tô vendendo a taça E a galera igual Tem que ter o quê? Tem que ter Cala na rede pra dizer que é bom Tem que ter Pra todo mundo que no nosso amor Tem que ter Uma balada pra gente dançar Tira o pé no chão E pra nós E ele joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada E pra eles joga tudo pro ar E pra eles joga tudo pro ar E pra eles joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada E pra eles joga tudo pro ar E pra eles joga tudo pro ar Toda a canção O barco de uma praça Vem a canção E pra você Rápido de tibau, eu tô vendendo a taça O quê? E a galera igual O que é que tem que ter, galera? Tem que ter Cala na rede pra dizer que é bom Tem que ter Pra todo mundo que no nosso amor Tem que ter Uma balada pra gente dançar E pra eles joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada E pra eles joga tudo pro ar E pra eles joga tudo pro ar E pra eles joga tudo pro ar demonstrates que é isso que tem que ter Lá na rede quer dizer que eu vou Pra todo mundo vim na nossa peça Uma balada pra gente dançar Sai do chão, Luiz! Arriste a voz Vivera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Arriste a voz Vivera e joga tudo pro ar Arriste a voz Vivera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Vivera e joga tudo pro ar Pro ar Legal demais, hein? Vamos aproveitar essa festa aqui, ó Vamos fazer uma brincadeira bem ligeirinha aqui Quero ver se a galera tá bem animada mesmo, tá certo? Vem comigo assim, ó Agora pode bater palma Agora pode bater pé Agora pode dar um grito Peraí Tá muito fraco isso aí, hein? Vamos fazer uma vez, então Agora pode bater palma Agora pode bater pé Agora pode dar um grito Agora pode dar um grito Galera, vocês estão de parabéns, hein? Vamos dançar mais sucesso com a gente assim? É madrugada O telefone toca e eu não quero atender É você do outro lado que ligou pra dizer É você do outro lado que ligou pra dizer Que ainda me ama Que ainda me ama Eu não entendo Eu não entendo Agora já passou Tá bom o que eu sofri Eu não entendo Eu não entendo Eu não te quero mais É você do outro lado que ligou pra dizer Eu não entendo 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 Agora já sou do outro lado que ligou pra dizer Agora já passou Tá bom o que eu sofri Eu não te quero mais Não ligue mais pra mim Se toca Desliga o telefone Já é tarde Se toca Liga pra outra pessoa Não me enche Se toca Será que não percebe Que eu não quero atender Se toca Desliga o telefone Já é tarde Se toca Liga pra outra pessoa Não me enche Se toca Será que não percebe Que eu não quero você Se toca Desliga o telefone Já é tarde Se toca Liga pra outra pessoa Não me enche Se toca Será que não percebe Que eu não quero atender Se toca Se toca Se toca Se toca Se toca Rebola na muvuca Na muvuca Na muvuca Minha nega Segura Segura Na cintura Na cintura Que chamega Segura Na muvuca Na muvuca Na neguinha Rebola Segura Vem mexendo a cinturinha Vai Polouto Bolbo Polouto Polo Polouto Para ganhar O meu Beijinho Negra Safada Vem com o Que não quer Nada Producto Quem não Quer Nada Pra ficar Do meu Padinho Negra Safada Vem com o Que não Quer Nada Vem com o Que não Quer Você Carro Do meu latinho Mas Rebola Na wenn Puta Na Segura Na cintura Extra Se bora na mucuca, na mucuca da amiguinha De bola no segura, merecendo a segurinha Vamos se bora! Vamos, vai! De bola na mucuca, na mucuca da amiguinha Segura na cintura, na cintura que chamega Se bora na mucuca, na mucuca da amiguinha Rebola no segura, merecendo a cinturinha Rebola na mucuca, na mucuca, minha nega Segura na cintura, na cintura que chamega Se bora na mucuca, na mucuca da amiguinha Rebola no segura, merecendo a cinturinha Histórico e rebolho, 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 rebolô Histórico e rebolho, rebolho, pediu pra parar, parou Rebolou, provocou, requebrou, me ganhou Rebolou, provocou, requebrou, me ganhou Rebola na bufuca, na bufuca minha nega Segura na cintura, na cintura de um chamega Embora na bufuca, na bufuca lá rei Rebola, me segura, vem mexer na cinturinha Rebola na bufuca, na bufuca minha nega Segura na cintura, na cintura de um chamega Embora na bufuca, na bufuca, na bufuca, requebrou, me ganhou Rebola, me segura, vem mexer na cinturinha E quem gostou? Vou fazer uma bandeira pra você dançar Vou fazer uma bandeira só pra rebolar Vou fazer uma bandeira só pra rebolar Vou fazer uma bandeira pra você dançar Vou fazer uma bandeira só pra rebolar Vamos fazer uma bandeira, só pra suringar Vamos fazer uma bandeira, pra você gostar Piaça do balanço, dessa batucada O folhinho da sanfora, da rapaziada Piaça do balanço, do sol da nova era Curtindo essa levada, bandeira pra galera Vou fazer uma bandeira, pra você dançar Vou fazer uma bandeira, pra você dançar Vamos lá, balançar, dançar, pequena Vamos lá, balançar, pequena Vou fazer uma bandeira, pra você dançar Vou fazer uma bandeira, pra você dançar Viaja no balanço, dessa batucada O folhinho da sanfora, da rapaziada Viaja no balanço, do sol da nova era Curtindo essa levada, bandeira pra galera Vou fazer uma bandeira, pra você dançar Vou fazer uma bandeira, pra você dançar Vamos lá, balançar, dançar, pequena Vamos lá, balançar, dançar, pequena Vou fazer uma bandeira, pra você dançar Vou fazer uma bandeira, pra você dançar Legal demais, hein, gente? E essa próxima música aqui A banda cheia de paixão que eu oferecer A todo o pessoal que tá lá em cima Tá curtindo a gente, tá certo? Essa vai pra vocês aí, tá certo? Eu tô de caso novo E com certeza A galera também vem com a gente Vamos dançar? Tô de caso novo Com o meu ex-amor Tô de alma nova Pros meus braços voltou Pra dar brilho A vida minha Tô de caso novo Com o meu ex-amor Muita coisa por aqui mudou Adeus, solidão Noites vazia Quando eu pensei que estava livre Do seu amor Que não tinha mais cicatrizes Você no meu peito Foi só te ver de novo Que acendeu todo aquele amor Tanto dor e luz no quadro escuro Na aquarela do meu peito Veio à tona Evidências tão reais Agora vi O amor com o tempo Não se desfaz Pra meu castigo Hoje estou Contradizendo Quando eu disse que não te queria mais Tô de caso novo Com o meu ex-amor Tô de alma nova Pros meus braços voltou Pra dar brilho A vida minha Tô de caso novo Com o meu ex-amor Muita coisa por aqui mudou Adeus, solidão Noites vazia Quando eu pensei que estava livre Do seu amor Que não tinha mais cicatrizes Você no meu peito Foi só te ver de novo Que acendeu todo aquele amor Quando dor e luz no quadro escuro Na aquarela do meu peito Veio à tona Evidências tão reais Agora vi O amor com o tempo Não se desfaz Pra meu castigo Hoje estou Contradizendo Quando eu disse que não te queria mais Tô de caso novo Com o meu ex-amor Tô de alma nova Pros meus braços voltou Pra dar brilho A vida minha Tô de caso novo Com o meu ex-amor Muita coisa por aqui mudou Adeus, solidão Noites vazia É o seguinte hein Eu quero saber quem tá afim De namorar hoje aqui hein Bota a mão pra cima Tem alguém que tá solteiro aí? Isso, tá pouquinho hein Tá pouquinho Aí Sandro Essa música faz parte do nosso sétimo CD Chama-se Você Arrasou E você pode pedir na rádio Cai-me Olá Vamos lá Vamos lá Você chegou e arrasou Você chegou e arrasou Você chegou e arrasou Seu olhar me dominou Quando estou junto de ti Não sinto sentir em fome Você aquece o meu coração É a fonte da minha paixão Já não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar Me seduziu Me encantou Seu sorriso Me enfeixou Nossa sensação Sem noção Assim nasceu Nossa paixão E seu jardim Me lembra um paraíso Esqueço o mundo Estou contigo Sinto o seu cheiro Seu perfume Na minha pele Na brinca No ar Te desejo Te quero mais E mais Quantas horas Pra poder te encontrar Você chegou e arrasou Custou o meu coração Você chegou e arrasou Seu olhar me dominou Sucesso Gênero de paixão Você Gênero de paixão Não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar Gênero de paixão Me seduziu Me encantou Seu sorriso Me enfeixou Rosas do sol Seu missão Assim nasceu Nossa paixão Desejamento E me lembra um paraíso Esqueço o mundo E estando contigo Sinto o seu cheiro Seu perfume Na minha pele Na brinca No ar Te desejo Te quero mais E mais Quantas horas Pra poder te encontrar Você chegou e arrasou Custou o meu coração Você chegou e arrasou Seu olhar me dominou Você chegou e arrasou Conquistou o meu coração Você chegou e arrasou Seu olhar me dominou Você chegou e arrasou Quem gostou Bota o meu bracinho E não grita Olha só gente A festa não pode parar Vamos dançar mais sucesso com a gente Tá certo? Simbora! 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 É mais um fim de semana Eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo Pra sair encontro dela A vontade de tê-la é tanta Que eu já fiz a programação É um jantarzinho A luz de velas E depois vamos pro colchão Mas ela me nega tudo Pra ser filho de bobeira Fica difícil sem saber porquê Tô achando que ela quer E cair na zoeira Quer ir pro baile pra dançar a bandeira Ela me like e vai pro baile pra dançar a bandeira E poi bli, poi, poi na vadeira É uma noite inteira Ela me deixa aqui sozinho E pra dançar a bandeira Olha aqui Mexa na vadeira É uma noite inteira Ela é uma == Com o baile pra dançar a bandeira 1 jantar scene Olha, poi na vadeira A noite inteira Ela me deixa aqui sozinha É uma maneira Ela me deixa aqui sozinho E vai dançar a bandeira É cheiro, é cheiro, é cheiro de feijão É mais um fim de semana Eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo Pra sair de encontro dela A vontade de tê-la é dança Eu já fiz a programação É um jantar, sigo a luz de velas E depois o amor com o colchão A cela me nega tudo pra ser pio de bombeira Fica difícil sem saber porquê Tô achando que ela quer cair na zoeira Quer ir com pali pra dançar bandeira Ela me larga e vai pro pali pra dançar bandeira E boli, boli na bandeira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar bandeira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar bandeira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar E boli, boli, boli da Paulinha E boli, boli da Aninha Ela me larga e vai pro pali pra dançar bandeira E boli, boli na bandeira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar bandeira Hoje a chapa vai esquentar Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Só quem é gente boa Quem é camarada Que fica comigo até de madrugada Tocando viola Deixando os problemas pra lá Vou levando a vida com muita alegria Coração aberto E quem tá feliz pode chegar mais perto O brinde pra comemorar Tem muita galalhada Tem conversa piada Tem autórdia enrolada O top da viola O som do DJ Tem gatinha sorteira Tem cerveja gelada Tem churrasco do bom Não para E é nessa balada Que eu vou me dar bem Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Ou se a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Então Vem com a cheira de paixão Nessa festa ali Alô Caibir Chega mais Só quem é gente boa Quem é camarada Que fica comigo À noite e madrugada Tocando viola Deixando os problemas pra lá Vou levando a vida com muita alegria Coração aberto E quem tá feliz pode chegar mais perto O brinde pra comemorar Tem muita gagalhada Tem Tem conversa piada Tem Vinha toda embolada O toque da viola O som do DJ Tem gatinha solteira Tem Tem cerveja gelada Tem Churraspeiro Não para Não para Nessa balada Que eu vou me dar Vem Hoje a chapa Vai fazer o que? Canta aí Caibir É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom O som do DJ Valeu Caibir Muito bem gente Olha só A gente quer agradecer de coração A presença de cada um de vocês Que vieram fazer essa festa com a gente Tá certo? E também parabenizar O pessoal da Rádio Caibir Pelos seus 20 anos Obrigado pelo convite Para nós foi um prazer imenso Vim fazer a festa com vocês A gente desce a nossa última música Vem becair e levantar E a galera que quiser dar um abraço A gente aqui do lado do palco Vai ser bem legal Tá certo? Vamos dançar então A última música do Chão de Paixão Logo mais sem novidade Para a galera aí Tá certo? Desce Vem becair e levantar Vem becair e levantar Vem becair e levantar Vamos embora Vem becair e levantar Vem becair e levantar Vamos embora Pra um bar Eu já tentei mudar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Eu já tentei mudar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar Pra ir pra onde? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pra um bar Vem becair e levantar Vem becair e levantar Vem becair e levantar Bebecai, levanta, bebecai, levanta Bebecai, levanta, bebecai, levanta Valeu!